Volta a Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro se prepara para depor nesta quarta-feira na Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas. Bruno Pinheiro. As vésperas do depoimento do ex-presidente Bolsonaro à Polícia Federal, a defesa entregou nesta terça-feira um pacote de joias recebidas pelo ex-presidente em 2019, em viagem feita ao Catar e Arábia Saudita. O presente inclui abotoaduras, anel e outros itens de ouro e brilhantes e foram entregues nesta agência da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Os advogados de Bolsonaro já tinham avisado o Tribunal de Contas da União que devolveriam as joias até que haja uma decisão final sobre qual deve ser o destino dos itens. Nesta quarta-feira, na sede da PF, em Brasília, a Polícia Federal vai colher dez depoimentos de forma simultânea, mas em salas diferentes. Entre os depoentes estão o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e o ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, além de assessores do governo Bolsonaro e fiscais da Receita Federal. As oitivas serão no modo presencial e todas no mesmo horário. A ideia da Polícia Federal é confrontar as informações. O coronel Mauro Cid é ex-ajudante de ordens e homem de confiança de Jair Bolsonaro. O Cid teria escalado em dezembro de 2022 o sargento do Exército, Jairo Moreira da Silva, para ir a Guarulhos, em São Paulo, e conversar com agentes da Receita Federal e liberar os itens. O pedido está registrado no Portal da Transparência.